E nós temos informações agora em Londrina com o Vinícius Frigieri. Vinícius, boa noite. Boa noite, Nonato. Acontece neste momento uma reunião entre representantes dos índios e da Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná. Eles discutem um termo de ajustamento de conduta mediado pelo Ministério Público e pela FUNAI. O encontro ainda não acabou, mas a Copel concordou em pagar uma indenização por danos econômicos, ambientais e culturais à aldeia. O valor definido é de R$ 1,5 milhão. Os índios ainda discutem uma possível correção monetária, o que levaria a indenização para R$ 1,8 milhão. De acordo com o procurador da República em Londrina, José Mauro Luizão, o dinheiro será depositado em um fundo e deverá ser utilizado em investimentos na própria comunidade indígena. Há 43 anos, a empresa instalou 14 torres de transmissão de energia na área da Reserva Barão de Antonina, no município de São Jerônimo da Serra, que fica a 110 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. A Copel paga R$ 29 mil por ano à aldeia. Na semana passada, uma reunião tinha sido agendada para discutir a indenização. O encontro foi cancelado porque uma equipe da FUNAI de Brasília não tinha terminado um parecer técnico sobre a área a ser indenizada. Os índios não foram avisados e se revoltaram. Para pressionar, fizeram três reféns na aldeia, dois funcionários terceirizados da companhia que trabalhavam na reserva, e um sociólogo que foi ao local para negociar. Eles estavam desde quinta-feira retidos e foram soltos na noite de ontem. É com você, Nonato. Obrigado, Vinícius. O Elson Lipper também tem informações no Rio de Janeiro. Boa noite para você, Elson. Bom, vamos lá.